Hoje, hoje, goze É o meu sentimento que está folhado lá Não tem que papia gozzi Não tem que papia gozzi O mundo está amarelo Que tira a vida no cabeça Faço pesadelo, saca a boca E amor, così fazê-lo Não sei ninguém, não Não senti comandati Coração, saca a conversa E amor, que padeci Perdido na boca Cadê ninguém? Hoje, hoje, goze Tu parla Neste papia gozzi Neste papia gozzi É o meu sentimento que está folhado lá Não tem que papia gozzi Não tem que papia gozzi O mundo está amarelo Que tira a vida no cabeça Faço pesadelo, saca a boca E amor, così fazê-lo Não sei ninguém Não sei ninguém, não Não senti comandati Coração, saca a conversa E amor, que padeci Perdido na boca Coração, saca a conversa Coração, saca a conversa Coração, saca a conversa Tá agitinho no começo, dá-me medo Dá-me medo E eu te vou Que lhe é que a maneira Que pá, que pá Lute ganha na beira Que pá, que pá Se um menino me mata Tá chorando Que lhe é que a maneira Que pá, que pá Lute ganha na beira Que pá, que pá Se um menino me mata Tá chorando Que lhe é que a maneira Que pá, que pá Sem ninguém Muita vida canta o tempo Sem ninguém Cada viver não Sem ninguém Muita vida canta o tempo Sem ninguém Cada viver não Muita cola Muita cola Muita cola Muita sinta Muita sinta Muita cola Muita cola Muita cola Muita sinta Muita cola Muita cola Muita cola Muita cola Música 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 Música